Música Alô galera da TV Escola, a hora do Enem especial tá na área, trazendo aquela preparação campeã pra você arrebentar no Exame Nacional do Ensino Médio que rola neste domingo. Só que você tem aquele resumo completo que vai cair na prova, além das dicas estratégicas e pontuais de profissionais de diversas áreas. Ou seja, aqui você tem tudo pra chegar assim ó, tinindo nas provas do Enem. É mole ou quer mais? E na entrevista de hoje o tema é o seguinte, até que ponto a atividade física contribui pra nossa saúde mental? Quem responde é o doutor de Educação Física Estevam Scudese. E se você se amar num treino como eu, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa conversa. Bom, e nessa reta final da hora do Enem, as teleaulas são comigo e não mais com o Lande Vieira. Mas podem ficar tranquilos que aqui no estúdio da TV Escola, todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo respeitados. A teleaula de hoje é de literatura. Eu tenho certeza que você vai gostar desse resumão para a prova de domingo. E no Janela do Enem, nossa conexão é com a Maria Eduarda, que cursa licenciatura em matemática na Universidade Federal de Alfenas. Hoje é Minas Gerais, sou. Tá vendo, gente, como esse programa é um luxo só? Então vem comigo, porque está começando a Hora do Enem. E nessa reta final, a gente quer que você esteja preparado em todos os sentidos. E pra isso, eu vou conversar hoje com o Estevam Scudese, direto de Petrópolis, pra falar um pouco sobre atividade física. Não é isso, Estevam? Bem-vindo à Hora do Enem. Exatamente. Olha, muito obrigado pelo convite. Estou arraso de estar aqui com o programa tão especial. Estevam, quais são as dicas que você pode estar dando nessas duas semanas pré-prova pros alunos? Então, como a gente falou lá atrás, falei sobre o exercício, o benefício que o exercício tem na saúde, principalmente a saúde mental, na preparação do candidato, chegando a essa prova tão importante, principalmente na questão da redução da ansiedade. Agora, quando a gente fala das últimas duas semanas, é importante lembrar, muita gente que está ouvindo a gente aí agora, provavelmente não faz exercício físico. Então, nunca é tarde pra começar. Essa é a primeira dica. Contudo, a dica mais importante pra esse tipo de candidato, que quer começar agora, faltando aí duas semanas, poucos dias aí pro Enem, é fazer uma atividade física moderada, que não seja muito intensa. Número um, pra que ele não fique dolorido durante a prova, né? Isso seja mais um fator aí que possa atrapalhar ou desconcentrar o desempenho da prova. Agora, veja bem, atividade moderada e de faixa ou moderada intensidade, como eu falei, ela não é nem um pouco descartável ou inútil, muito pelo contrário. Na verdade, ela tem sim um potencial de elevar a imunidade, né? Melhorar, inclusive, a concentração, equilibrar os neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina, serotonina. Isso tudo vai pintando um quadro de relaxamento e de missão da ansiedade antes da prova. Então, aquelas pessoas que já fazem exercício físico vão continuar sem problema nenhum. Inclusive, podem engajar em atividades de moderada à intensa, ou seja, com boa intensidade. Essas, inclusive, são aquelas que mais mostram ali resultados pra memória de curto e longo prazo, aumento da concentração, aumento de alguns fatores neurotrópicos, melhoram as conexões da etnato, nervosa, entre outras coisas. Então, mas aquela pessoa que tá nos ouvindo agora e quer começar, a dica é, vamos com calma, você pode fazer todo dia. Uma dica interessante seria, por exemplo, a caminhada, que é uma atividade moderada. E a pessoa pode ingressar sem grandes problemas ali, cerca de meia hora, se ela fizer a biologia, está dentro da recomendação semanal da Organização Mundial da Saúde, que seria cerca de 150 minutos semanais de exercício. Ou até fazer uma aula de dança, de repente, uma aula de yoga leve, né? Também é uma dica, de repente, interessante. O que você acha, Estevam? Sem dúvida. Se for uma atividade que vai promover, de certa forma, aumento da frequência cardíaca, vai promover uma higiene mental, por que não, né? Nessas últimas semanas aí, nesses últimos dias, que estão chegando próximo da prova, e veja bem, não encarem isso como perda de tempo. Muito pelo contrário. Lembra quando a gente veio aqui e falou sobre o investimento de alguns governos da Ásia, por exemplo, em mais horas de educação física escolar para as crianças, porque isso tem refleto direto no desempenho acadêmico, no aumento do desempenho mental. Então, não encare como uma perda de tempo, e sim como um investimento aí nessas últimas semanas, nos últimos dias do EREN. E para o dia da prova, qual a sua dica? Então, no dia da prova, existem algumas... Quem está acostumado a fazer exercício físico, pode fazer ali pela manhã, sem problema nenhum. Agora, quem não está acostumado, tem que dosar bem isso, que vai valer a pena fazer no dia do ENEM, tá? Porque podem envolver uma série de fatores. O Brasil é um país continental, né? Então, assim, agora, por exemplo, aqui em Petrópolis, né? Está chovendo e está frio. E em alguns lugares vai estar muito sol, muito quente. Então, assim, cuidado para não desidratar, para não pegar muito sol, tá? E aí, isso já puxa um outro tema, que é o tema da hidratação no dia da prova, que também é muito importante. Antes da prova, no dia anterior e no dia em si. Você não quer, basicamente, duas coisas, né? O candidato, ele não quer chegar desidratado na prova, se tem interferência direta no desempenho mental negativo, chegar desidratado, mas também não quer chegar super hidratado. Ou seja, com aquele empecilho de ter que ir ao banheiro várias vezes, pode se tornar também mais um fator aí de desconcentração na prova. Então, é tentar equilibrar, se conhecer e chegar no estágio de hidratação adequado. Cerca ali de 3, 4 horas antes da prova, vai receber uma quantidade razoável de água. A recomendação do Colégio Americano de Medicina dos Esportes é cerca de 5 a 7 ml por quilograma de peso, até 3 horas antes de um evento. Seria uma prática esportiva. Mas as pessoas podem adequar isso para um dia de prova, sim, sem problema algum. Agora, para finalizar, Estevam, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, galera, chegou a hora que vocês tanto esperaram, o ano todo, né? Então, acho que agora é ter força mental, o que foi feito, foi feito, quem estudou, estudou, né? Então, quem estudou sabe e está confiante. Então, agora é procurar aí, relaxar, procurar atividades aí que vão te deixar menos ansioso e mais relaxado. E aí, o exercício de moderada intensidade estaria de ótimo tamanho para você. Com certeza. Estevam, muito obrigada pela sua participação novamente aqui na Hora do Enem, nessas dicas finais para o dia da prova. E eu te desejo também muito sucesso. Olha, eu que agradeço. Fico muito honrado de participar aqui, desse quadro tão próximo aí da prova. Então, fico muito honrado e espero vermos em breve. Muito obrigada, gente. Estevam Escudese, direto de Petrópolis, participando dessa reta final para a prova do Enem. Está na hora da teleaula, que hoje é comigo e não mais com o Lande Vieira. Mas fiquem tranquilos, que está tudo dominado aqui no estúdio da TV Escola. A gente só grava seguindo os protocolos de segurança anti-Covid. Agora, fiquem ligadinhos na teleaula de literatura. Um resumão completo para você. Quinta-feira e vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente está preparando nessa semana mais que especial, a semana que antecede a primeira parte da prova do Enem. E hoje eu vou estar recebendo o professor do QG do Enem, o professor de literatura, Diego Dias. Tudo bem, Diego? Muito bem-vindo à Hora do Enem. Olá, Tati. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Olá, pessoal. Tudo bem? E vamos começar a falar de literatura, uma parte muito importante da prova. Eu queria que você desse uma dica geral. Claro. Antes de tudo, eu quero ressaltar o prazer, o orgulho que eu tenho de estar nessa casa, que tanto democratiza a educação e a cultura para o nosso país. Então, é um prazer enorme, enquanto educador, enquanto professor, estar aqui com vocês para falar da minha paixão, que é a literatura. Ô, professor. Obrigada a você pela sua participação nesse retorno que a gente está recebendo professores aqui com todos os cuidados devidos, né, professor? Exatamente. Bom, vamos às dicas. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de vestibular, o aluno sempre tem aquela mentalidade muito clássica, muito tradicional de prova. Então, muitos alunos acreditam que eles estão fazendo uma prova de literatura e de língua portuguesa no sentido mais categórico da palavra. Então, muitos acham que vão fazer questões de gramática, de norma culta, de regra tradicional da língua portuguesa, e muitos ficam fazendo mapa mental de característica de escola literária, de nome de autor e nome de obra. E a gente sabe que essa é uma abordagem um pouco mais antiga. Hoje, a prova a começar, ela se chama de linguagens, né? O nome da prova é linguagem, não é português ou literatura. E linguagens é qualquer meio sistemático de comunicação. Então, você vai ter uma prova extremamente plural, com 45 questões, 5 em língua estrangeira e 40 em língua portuguesa, em que essas linguagens serão frequentes, plurais e dinâmicas. E na parte de literatura, no que me toca, é entender essa linguagem literária, não no sentido tradicional, não na memorização de nome de obra, nome de autor, e sim no papel social, no papel cultural, no papel formador da identidade brasileira, que a nossa literatura tem. Fantástico, gente. Eu quero saber, professor, como que essas questões caem na prova do Enem. Vamos já? Vamos, vamos ver. Então, vamos ao nosso janelo aqui do Enem, que a gente vê essas questões. Vamos à primeira questão de literatura com reflexões sociais. Exatamente. Eu separei aqui a literatura, a linguagem literária, permeando alguns polos que são muito frequentes na prova. E quando a gente fala de literatura, a reflexão social é um aporte. A gente parte do princípio de que literatura é arte. E se literatura é arte, ela não serve só para contemplar o belo, o harmonioso e o equilibrado, mas sim para fazer a gente refletir. E a gente tem aqui nessa questão um grande poeta da nossa nação, um ícone da brasilidade, que é o Ferreira Goulart. Um poeta categórico, todo ano aparece no Enem. E quando você olhar ali a fonte, tiver Goulart, F, já saiba que a crítica social está presente, com toda certeza. Olha, gente, super dica aqui no Enem, hein? Com certeza. E aí a gente tem um título bem simples, né? Açúcar. E o interessante é que a escola literária, majoritária na prova do Enem, é a escola modernista. E o modernismo, ele tem o linguajar muito próximo ao nosso. Um dos desejos do modernismo brasileiro era exatamente introduzir no linguajar da literatura o falar do brasileiro. Então a gente tem um poema que não vai ser tão difícil de a gente interpretar. Diferentemente do barroco, do arcadismo, que a gente tem uma linguagem mais densa, mais pesada, até mesmo pelo contexto. Aqui não. Com certeza. Um poema modernista, aquele poema gostoso de ler e principalmente de captar as informações sociais. Então vamos a ele. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então a crítica social está presente a partir do momento em que eu tenho um bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, uma situação corriqueira, cotidiana, que é o fato de adoçar um café numa manhã. E a partir disso, ali no meio da segunda estrofe, você tem a crítica social para falar desse trabalhador, desse trabalhador que produziu esse açúcar que é um invisível para a sociedade. Que infelizmente ele não tem um aporte estatal, ele é negligenciado pela sociedade e o viés do Ferreira Goulart é exatamente fazer esse tipo de crítica. Só que a gente também não pode perder muito tempo depreendendo informações desse poema. Uma grande dica para você arrasar, para você lacrar nessa prova do Enem, é você exatamente olhar para o enunciado. Que eu gosto, inclusive, Tati, de chamar de texto norteador. Muito bom. O que seria um texto norteador? Ele já está te norteando, ele já está te direcionando para o gabarito. Repare então esse enunciado que a partir de agora a gente chama de enunciador ou então de aclarador textual. Olha lá. A literatura brasileira desempenha papel importante ao suscitar reflexão sobre desigualdades sociais. No fragmento, essa reflexão ocorre porque eu é o lírico. Tati, ao olhar um enunciado como esse, o ideal é que o aluno busque esse norteador. Ou seja, uma palavra ou uma expressão que já vai dar um caminho para o gabarito. E aqui, sem dúvida, a gente destacaria a palavra reflexão vinculada a essas desigualdades sociais. E bom, se a gente for parar e calcular mais ou menos o tempo que o aluno tem para fazer a questão, ele tem em média 3 minutos para fazer a questão. Mas olha lá, vamos ver as opções. Letra A, descreve as propriedades do açúcar. Letra B, se revela mero consumidor de açúcar. Letra C, destaca o modo de produção do açúcar. Letra D, exalta o trabalhador dos cortadores de cana. Ou letra E, explicita a exploração dos trabalhadores. Ora, eu não vou negligenciar um poema do Ferreira Goulart, mas quando eu olho para esse enunciado, para esse norteador, e eu vejo que a única opção em que há uma reflexão social é de fato a letra E, a exploração do trabalhador, eu já chego à conclusão de que esse seria o gabarito. Exatamente. Agora, professor, na minha época, eu lembro que os professores sempre falavam assim, dá uma olhada antes na parte da pergunta, né? Na parte da literatura, que você já sabe o que eles querem para depois ir para o texto. Isso também é uma dica. É uma dica também. Ainda mais porque se a gente for pensar friamente na prova, poxa, se eu respondo essa questão aí em um minuto e consigo fazer isso com mais umas 10, eu já tenho 20 minutos economizados para a prova de redação, né? Com certeza. Vamos a uma próxima questão. Vamos lá. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a literatura refletindo o seu contexto histórico. Porque, Tati, por detrás de qualquer obra literária, e aí está a literatura, existe um artista, existe um escritor. E esse escritor reproduz o pensamento de sua época. E aqui a gente vai ver um poema, mais uma linguagem super cotidiana e super crítica, que reflete um período da nossa história. E esse poema... E engraçado, né? Como que uma questão de poema, naturalmente o aluno tem de se afastar dessa questão, né? Porque ele acha mais difícil, mais complicado. Mas o Enem nunca vai colocar um poema de difícil interpretação. Geralmente, se a gente tiver calmo, mas isso é um problema, né? Porque no dia a gente está super nervoso. E souber interpretar esse anunciado, esse norteador, tudo sim direito. Mas vamos lá. Com certeza. Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. Essa imagem já é chocante, porque o título Aquarela, eu consigo lembrar de coisas positivas, né? Parece que é uma imagem bacana que está sendo construída. E aí eu começo a perceber um pássaro agonizando, exausto do próprio grito. E em literatura, sobretudo na linguagem poética, a gente sempre tem que estar de olho que esse pássaro provavelmente não é um pássaro, e sim é uma metáfora. Figura de linguagem que todo ano está presente na sua prova, não de forma explícita. Possivelmente, não é que você vai ter ali uma questão que o gabarito seja metáfora, mas esse conhecimento prévio dessa figura de linguagem te ajuda na interpretação textual. Então, provavelmente, esse pássaro não é um pássaro. É uma metáfora, quem sabe, de um homem, né? Mas vamos lá. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. Agora vem a cor da aquarela. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul do nosso céu, o branco, o negro, o negro. O que vai me ajudar a interpretar esse poema foi exatamente o que você acabou de falar, a valorização da questão, do próprio enunciado, porque ele vai me localizar no contexto histórico em que esse poema foi construído. Repara só, Tati. Situado na vigência do regime militar, que governou o Brasil na década de 1970, o poema edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando, letra A, Vamos lá, Tati. Então, por que eu coloquei ali em cima literatura e contexto histórico? É importante saber. O próprio enunciado já está me direcionando, né? O norteador aqui pra gente vai ser regime militar. Então, eu vou ter um outro olhar pra esse poema. Eu vou voltar lá nessa aquarela e eu vou perceber que esse corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do seu próprio grito. Na verdade, eu tenho uma figura muito típica desse período no Brasil, que é a censura, né? Ali, o pássaro sendo uma metáfora de um homem, né? Que, de fato, está exausto do seu próprio grito e ele está agonizando, é a imagem do silenciamento. É a imagem, justamente, dessa tortura, dessa censura. E a tortura vem logo em seguida. Olha lá. As vísceras vasculhadas, vísceras desse pássaro, que seriam órgãos, se a gente vai pra metáfora do ser humano. E isso, claramente, é a imagem da tortura. Então, esse poema, que, a princípio, né, diz que vai pintar uma aquarela, ele começa com uma aquarela muito ruim de ser pintada, né? A gente começa pintando essa imagem da censura, vinculada a essa imagem da tortura, pra que depois venha o emblema nacional. E o nacionalismo é uma característica desse período, né? E aí vem a aquarela vinculada à bandeira do Brasil, o verde, o amarelo e o azul. Então, olhando aqui pras opções, a gente percebe que a letra D é o nosso gabarito. O emblema nacional, o emblema aí, fazendo uma alusão clara, a nossa bandeira, transfigurado pelas marcas do medo e da violência. Medo da censura, do silenciamento, e a violência, com certeza, aí nessa imagem da tortura. Perfeito, gente. Isso mostra bem que a gente tem que estar ligadinho nas habilidades, literatura com contexto histórico ali, pra justamente facilitar essa compreensão da prova. E o que você acabou de falar é o que a gente conversa acho que o ano inteiro com os alunos, né? A gente precisa entender que, diferentemente de outros vestibulares, como o da UERJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, você não vai ter um edital com as disciplinas, com as matérias ou com os tópicos que vão cair. Mas você tem à sua disposição o documento que o INEP fornece, primeiro a cartilha de redação, que tem que ser lida, e em seguida, as habilidades e competências. Então, quando você olha lá, prova de matemática, prova de naturezas, humanas e linguagens, você tem uma cartilha linda, no caso de linguagens com nove competências e trinta habilidades. E você precisa estar inserido dentro dessa lógica pra entender qual é a pegada dessa prova. E aí a gente chega à conclusão daquele nosso papo inicial. Não é uma prova conteudista, mas é uma prova que vai refletir a sociedade por meio das linguagens. Maravilhoso. Professor, temos mais uma questão que a gente possa analisar aqui juntos? Vamos fazer uma sim. Eu não poderia deixar de falar de variação linguística. É o tópico central da nossa prova de linguagens. Inclusive, é interessante perceber que o próprio nome da prova está no plural. Linguagens. Ou seja, a gente já tem a pluralidade aí no nome da prova. E quando a gente fala em variação linguística, ora, temos uma norma culta, uma norma padrão, que é aquela que a gente aprende na escola, na aula de português. Mas a gente não pode ignorar que há pessoas que não dominam essa norma padrão e dada a extensão continental do nosso país, o quinto, né, em extensão mundial, é claro que a gente vai ter variação. E é muito gostoso olhar para essa variação, analisar essa variação. Eu mesmo, quando eu vou a outro estado, outra cidade, sobretudo, as cidades nordestinas, que são as minhas... Os sotaques, né? Muito bom. E não só a questão do sotaque, mas a questão do léxico também, do vocabulário. E a gente fala, cara, eu não falo dessa maneira lá no Rio de Janeiro, né? É verdade. Nome de alimento, as gírias, né? Alimento, a forma como a gente fala, né? Igual no subagoria. Eu passei meu último carnaval, antes da pandemia, claro, na Bahia, e lá eles estavam me chamando de brother, brother o tempo todo, que era uma variante aqui do Rio de Janeiro que se perdeu. Hoje em dia você chama de moleque, né? Uma coisa mais assim. Mas na Bahia, eles ainda têm, né, essa cultura. Em São Paulo, já é diferente. Em estados do Nordeste, diferente. Então é gostoso ouvir isso. É verdade, essa pluralidade. A nossa maravilhosa Raquel de Queiroz, claro que eu tinha que trazer uma escritora também para a questão, uma mulher, essa representatividade é muito importante, e ela vai comentar exatamente essa variação linguística que ocorre no estado de São Paulo. Vamos ao texto. Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, apuro o ouvido. Não espero só o sotaque geral dos nordestinos onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, têm no falar de seus nativos muito mais variante do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, imita o vizinho e todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Tem uns T's doces, quase um T. Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro ao ou el de todas as terminais em ao ou el. Carnaval, Raquel. Já os paraibanos trocam o L pelo R. José Américo só me chamava afetuosamente de Raquer. Então, é muito gostoso ler esse texto e pensar que, de fato, a cidade de São Paulo ali, ela é uma configuração plural. E essa configuração plural é evidenciada por meio da variação linguística. E é interessante também perceber ali a marca do estigma. Ela, inclusive, diz, o paulista acredita que todo nordestino fala igual. Inclusive, muita gente se refere ao Nordeste como se fosse um estado, na verdade, uma região extrema, talvez a mais plural do nosso país. Não só a nível linguístico, mas a nível cultural, a nível econômico, a nível político, né? Então, eu amo esse texto, gosto muito de trabalhar e tinha que estar aí porque a variação linguística é uma questão sempre presente na prova do Enem. Verdade. Certo? E aí, vamos à questão para a gente finalizar, né? Raquel de Queiroz comenta em seu texto um tipo de variação linguística que se percebe no falar de pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se. letra A na fonologia, letra B no uso do léxico, letra C no grau de formalidade, letra D na organização sintática ou letra E na estruturação morfológica. Ora, é uma questão aparentemente fácil, mas a gente tem que entender algumas palavrinhas ali que podem gerar uma confusão ou um branco na cabeça do aluno É, ou até deixar ali, né? Inseguro. É verdade. Quando ele fala na letra E em estrutura morfológica, morfo significa forma. Então, eu estou olhando para a forma, né? O formato como aquela palavra foi construída, qual foi o processo de construção daquela palavra ou a que classe gramatical ela pertence. Não é o foco do texto. Na letra D, quando ele fala em organização sintática, sintaxe significa junção. Então, como que aqueles termos são combinados de forma a produzir a unidade textual? O que também não é o foco. A letra C fala em grau de formalidade, contexto situacional. Somos informais na praia ou em algum aplicativo no nosso celular, mas somos formais diante de um juiz, por exemplo. Sim. O que também não é o foco. Não é o caso. A letra B. Tati, todo ano tem essa palavra lá na prova do Enem e muita gente se esquece do significado que é a palavra léxico. Ou seja, galera, se liga! Se liga! Léxico, anota isso, pelo amor de Deus. Significa vocabulário. São as palavras que compõem o nosso idioma, né? Que até poderia ser. Variação no léxico tem o tempo todo. A gente, inclusive, comentou aqui, né? Exatamente. Abóbora, moranga, né? Existe a variação no léxico. Mas, de fato, o papel da Raquel de Queiroz ali é o falar, né? Quando vou a São Paulo, ando na rua, vou ao mercado, apuro ao ouvido. Ela está olhando pra essa... Ela está ouvindo, né? Essa variação linguística por meio da fonologia. E aí, mais uma vez, olhando lá pro enunciado, havia um norteador já pro gabarito, que era exatamente a palavra falar na segunda linha. O falar é a fono, é a fonologia. Então, gabarito, letra A. Ou seja, perfeito. Professor, dá pra dar mais uma questão rápida? Mais uma? Vamos que vamos. Claro, com muito prazer. Vamos lá. Eu tentei pegar, e vamos deixar isso bem claro, já que é uma prova, né, de linguagem extremamente plural, você percebeu que eu resolvi questão de poema, resolvi ali uma questão que tinha um texto que abordava literatura. E agora eu vou pegar um gênero literário, que é o gênero dramático, o texto teatral, que todo ano está presente na sua prova também. E quando a gente já olha pra essa questão, a gente percebe que o formato mudou. Sim, total. Total, total. Eu tenho ali um texto teatral porque eu tenho não mais um narrador, mas sim o diálogo entre personagens, né? Eu tenho ali, primeiro, uma rubrica, que é uma indicação de como um personagem vai atuar dentro da cena. então o pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Se o cara não está ligado, se o aluno não está ligado ali na hora da prova, certamente ele vai estranhar. Achar que aquilo ali é um título, né, o nome do livro. Isso aí num texto teatral é uma rubrica, né? Exatamente. É apenas uma indicação de como esse personagem vai atuar dentro de um cenário. E aí vem o diálogo. Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas, Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas. E aí a gente percebe lá na fonte que esse livro é de um grande escritor que também representa demais a cultura nordestina, a cultura brasileira, que é o nosso cavaleiro armorial, né? O Ariano Suassuna. Que você conhece de um clássico da nossa literatura, que é aquela obra maravilhosa, Alto da Compadecida, né? Com aqueles... Todo mundo deve ter assistido, né, gente? Todo mundo ou leu o livro ou assistiu a série ou assistiu ao filme com aqueles dois personagens, o Chicó e o João Grilo, que são trapalhões o tempo todo. É quase que uma alegoria de um circo. Tem um palhaço na peça, né? Verdade. E o palhaço representa o próprio brasileiro, né? Somos palhaços porque a gente está assistindo a uma situação de seca, calamidade, fome, né? Numa região que é para ser a região mais desenvolvida do nosso país pelo seu potencial cultural e econômico, mas que infelizmente sofre, né, pelo descaso político e pela invisibilidade social. Certo? Vale lembrar, inclusive, que o tema da redação do Enem Digital do ano passado, né, para quem fez o Enem Digital, o tema de redação foi exatamente esse. Verdade. O desafio de você reduzir, né, a desigualdade social entre as regiões brasileiras. E o Ariano Suassuna é um mestre, né, dessa literatura. E falar sobre, né? Exatamente. Ele fala sobre o Nordeste com muita propriedade. E aí a questão diz o seguinte. Nesse texto teatral, o emprego das expressões O Peste e Cachorro da Molesta contribui para, letra A, marcar a classe social das personagens. Letra B, caracterizar os usos linguísticos de uma região. Letra C, enfatizar a relação familiar entre as personagens. Letra D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Ou letra E, demonstrar um tom autoritário da fala de uma das personagens. Bom, se a gente está falando de um texto teatral, eu preciso garantir nessa peça o que a gente chama na literatura de verossimilhança. Vero, verdade. Semilhança, associação, semelhança. Então, eu só vou acreditar nessa peça, eu só vou, inclusive, entendê-la na sua totalidade se eu realmente percebo que esses personagens estão na ambientação do próprio Nordeste. E, para isso, existem, mais uma vez, marcas linguísticas da própria variação que caracterizam essa região. Então, nosso gabarito, com certeza, é a letra B, caracterizar os usos linguísticos de uma região. Que região é essa? O Nordeste brasileiro. E aí, vale mencionar aqui uma aposta, né, de um tema quente de redação, que é o combate ao preconceito linguístico no Brasil. Olha que bacana, super dica, professor. Um tema que é a cara do Enem, é uma preocupação constante na prova de linguagens, você sabe que todo ano há questão disso, e é aquele tema que dialoga com a proposta atual, né, do próprio Ministério da Educação, estamos chegando aí no ano que vem ao novo ensino médio, né, e essa pauta de variante, de variação linguística, ela está super em alta, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa acabar com esse estigma linguístico, quem sabe, né? Pode ser. Bom, professor, a gente está falando um pouquinho do que pode cair na prova de redação para finalizar, queria que você me desse uma dica final para esse aluno que está se preparando emocionalmente, mentalmente, para a prova de domingo. Bom, primeiro é você ter a convicção de que uma prova, uma nota, um resultado, não vai te definir, né? Às vezes, a gente olha sempre para um lado muito positivo, para um viés muito positivo, mas a gente tem que prezar, inclusive pelo tema de redação do ano passado, que é a nossa saúde mental. É verdade. Não é verdade? Então, o que eu posso te dar como dica? Já que a gente está na semana da prova, cola aqui com a gente na TV Escola, fica olhando essas últimas dicas, não fica aí virando noite, porque você vai chegar na sua prova cansado e o primeiro dia, redação, humanas e linguagens, é uma prova de resistência. É verdade. Então, dá uma relaxada, cuida da sua saúde mental e depois a gente corre para o abraço. Com certeza, professor, quero te agradecer demais pela sua presença, pela participação aqui, principalmente por essas dicas tão valiosas que você deu aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. Gente, professor Diego Dias, aqui na nossa Hora do Enem. E nessa reta final, uma história linda de muita persistência. Vou conversar com a Maria Eduarda direto de Minas Gerais. Tudo bem, Maria Eduarda? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo. Muito obrigada. Olha, eu sei que você conseguiu chegar na sua tão sonhada vaga na universidade, mas não foi fácil. Queria que você contasse um pouquinho a sua história para quem está nos assistindo. Então, eu comecei no segundo ano fazendo um cursinho na Universidade de São Paulo, a USP, cursinho popular para o Floristão Fernandes, porque meus pais não tinham condição de bancar um cursinho. Só que eu morava um pouco longe da USP, então, o acesso para mim não era fácil, porque eu tinha que sair de casa mais ou menos umas 5 da manhã. Chegava por volta umas 9 da noite e isso foi ficando cansativo, porque eu também estudava, aí eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar e eu, assim, queria ter o meu dinheiro, né? Claro. Então, eu acabei largando o cursinho lá para o mês de setembro e comecei a trabalhar. porém, depois de uns 3 meses eu me mudei para Minas Gerais. Lá em seguida começou a pandemia e na minha casa de início não havia internet, então foi bem difícil para eu participar das aulas. Depois de uns 6 meses sem internet, eles colocaram. Aí eu comecei a estudar no cursinho de redação que teve na minha escola, na qual eu estudava e foi onde eu consegui a minha nota do Enem que eu alcancei. Agora, a gente está na reta final. Justamente uma semana antes da prova, eu queria que você desse a dica, né, para quem está nos assistindo, como que deve ser essa preparação alguns dias antes? Ah, então, eu indico, assim, a pessoa dormir bem durante a semana, comer comidas mais leves para ter uma semana mais tranquila, se puder, passear, se divertir com a família, não estudar muito. Ou seja, focar ali em um simulado, de repente fazer uma coisinha ou outra, mas está mais relaxada. Agora, eu sei que a sua irmã também vai fazer a prova do Enem agora, e eu queria saber a dica que você dá para ela no dia da prova e para tantos outros estudantes que estão aqui nos assistindo. Então, eu falei para ela dormir bastante à noite, dormir cedo, né, e no dia ir com a roupa mais confortável, não comer comida pesada, e assim, eu sempre falo, coma um chocolate, porque ele te acalma. E também, na hora, te dá um ânimo, né, leva um chocolate na bolsa, com uma água, enfim, durante a prova você está ali, enfim, desperto. Para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está nos assistindo. então, antes de, assim, fazer a prova, não fica ansioso dessas coisas, porque você não é uma nota, você é tudo que você vem vivendo, vem estudando, acredite no seu potencial, e você vai muito bem. Com certeza, Maria Eduarda, muito obrigada pela sua participação aqui na Hora do Enem, te desejo muito sucesso na sua vida. Por nada, e obrigada. Gente, Maria Eduarda, direto de Minas Gerais, participando aqui do Janela do Enem. Bom, pessoal, a Hora do Enem Especial está no fim, mas se você quiser lembrar de algum conteúdo, é só dar uma olhada no nosso canal do YouTube, está tudo lá. Espero que vocês estejam curtindo a nossa Hora do Enem Especial, agora reta final para os dois domingos de prova do Enem. E não se esqueça, no dia da prova, tem que levar um documento original e com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte, se você for estrangeiro. Tem que levar também uma caneta estereográfica transparente com tinta preta. No mais, eu desejo que vocês consigam realizar todos os seus sonhos. E tudo começa nesse domingo com um bom desempenho na prova. Então, muita concentração nessa semana sem perder tempo com muitas distrações. E com muita determinação, fé e foco, eu tenho certeza que você vai fazer acontecer esse ano. Então, acredite em você e fique ligadinhos nessa semana especial Hora do Enem. Amanhã tem mais conteúdo bacana aqui para vocês, tem resumão geral. E no dia 21, logo depois que você terminar a prova, nós vamos estar aqui ao vivo comentando como foi a prova e também dando gabarito do que aconteceu nessa primeira parte da prova do Enem. Eu espero por vocês aqui amanhã com mais resumo e também no dia 21 ao vivo. Até lá! Um beijo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho